e nessa segunda-feira dia 23 de março eu precisava de ir no mercado para comprar algumas coisas e resolvi gravar o trajeto aí para mostrar para vocês como que tá o movimento da cidade com essa onda aí né com essa pandemia então eu saindo aí de casa eu não liguei a máquina a câmera né assim que eu saí de casa deixei para gravar para ligar um pouquinho para frente mas tá aí ainda tô no meu bairro aí na gabiroba e desde lá então tem pouquinha gente na rua são 15 horas né esse horário aí é 3 horas da tarde não tem quase ninguém na rua esse local aí ainda é o bairro gabiroba né seguindo para o centro tem aí um um pouco da equipe de limpeza aí olha estão parados já também já três horas passando aí pela unemate e pelo colégio o maria auxiliadora também sem movimento nenhum tudo fechado chegando aí em um comércio aí é o sindicato sindicato servidores públicos aqui de alta araguaia tá fechada também essa borracharia e formula um pneu está aberta né aí eu resolvi dar uma ida lá em santa rita para ver como que tá lá porque ao que disseram santa rita do araguaia tá quase tudo fechada essa é a divisa de santa rita com alta araguaia é a ponte sobre o rio araguaia as primeiras loja aí a loja de moto tá fechada as outras lojas aí também estão fechada pois é uma farmácia farmácia claro que tá aberto loja de roupa também fechada se quer uma agropecuária tá tá meio fechada meio fechada meio aberta logo em seguida aí vem o banco né o banco bradesco tá fechado também já é mais de três horas todo dia já estaria fechado tem aí uma loja agora uma loja de agropecuária tá tá aberto mas com restrição lá tem umas grades na porta uma loja grande tecido aí a maior loja de santa rita do araguaia fechada venda de gás tá aberto e os outros comércios aí praticamente tudo fechado 3 horas da tarde segunda-feira o pessoal tá obedecendo aí a quarentena né olha aí todos os comércios praticamente todos né fechado vamos chegar aí na loteria vamos ver se a loteria está aberta mais comércio fechado padaria fechada a loteria é tá aberta viu tem quase não tem ninguém na fila mas tá aberta supermercado aí também tá aberto o seu colégio alfredo nasser também tá fechado é claro ainda tem um pouquinho de movimento aí nessa rua porque isso aí é a é uma na verdade é uma rodovia uma BR né a BR 364 então essa BR liga aí grande parte do país então tem movimento não deixa de ter um pouco de movimento mas os comércios estão praticamente todos fechados aqui em santa rita do araguaia aí eu vou voltar para a gente dar uma olhada aí em alta araguaia ver como que tá alta araguaia mas por enquanto aí é o outro lado da da cidade né de santa rita do araguaia olha em santa rita do araguaia quase tudo fechado mesmo em só assim o comércio essencial mesmo que que tá aberto né com supermercado loteria também tá aberta essa farmácia também tá fechada essa loja de bebidas tá fechada essa loja de material de construção também fechada hotel não deu de ouvir se tá fechado aberto mas tem outro hotel aqui embaixo tá fechado eu dei uma acelerada aí no vídeo porque eu já passei de um lado da cidade agora que é o outro lado loja de parafuso fechada loja de moto fechada outra loja de moto também fechada loja de roupa fechada detran fechada casa florida e fechada essa outra loja também fechada essa oficina é uma oficina grande também tá fechada agora vamos voltar para o taraguaia ver como que tá o taraguaia posto de gasolina aí tá aberto essa loja de agro ferragens tá aberta também loja de material de construção tá aberta também outro posto de gasolina aberto essa loja que tá fechada o correio está fechado mas o carro de entrega está lá restaurante fechado livraria fechada próximo aí é uma farmácia farmácia também fechado olha três horas da tarde na segunda-feira fechada padaria também tá fechada tem aí a prefeitura também tá fechada as lojas de imóveis e eletrodomésticos não não fecharam não hein dá uma olhada na academia se tá fechada tá fechada também dá uma olhada aí na academia se tá fechada tá fechada também supermercado também fechado e funerária funerária não tá fechada tá aberta logo aqui na esquina uma padaria tá fechada também loja material de construção aberta ronda aberta que é uma distribuidora de bebida tá aberta mas tem umas grades lá na na porta pra pessoa não entrar pra atender por fora né aqui na esquina uma ótica tá aberta e e e em altaraguaia tem mais comércio aberto do que em santa rita lanchonete fechada loja tigre aberta a outra academia também tá fechada loteria aberta mas não tem ninguém e agora que é o meu destino é o mercado esse mercado tem até que tem muita gente não era pra ter esse tanto de gente aí né segundo as recomendações mas o pessoal tá continua saindo pra fazer compras bem e como eu não consegui encontrar tudo né aqui nesse mercado eu resolvi ir até o outro mercado porque e é bom que a gente já vê mais um pouco do movimento aí em altaraguaia laranja por exemplo eu não encontrei aqui nesse supermercado aí eu resolvi ir no outro mercado que é pertinho a dois minutos daqui mas também praticamente não tinha eu comprei as últimas laranjas que tinha lá e olha que não deu acho que não deu sete laranjas tinha ali no máximo uma meia doze de laranja então a gente nota que tá começando a faltar algumas coisas aí também na nos mercados a polícia tá na rua domingo 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 a polícia passou lá no meu bairro na gabiroba anunciando colaborando aí também né com a campanha para as pessoas ficarem em casa anunciando pedindo para as pessoas ficarem em casa e olha prefeitura aí fechada essa distribuidora de bebidas aí também tá com a porta principal fechada tem só uma portinha aberta mas também com as grades lá para as pessoas não entrarem para atender por pelo lado de fora e quando sai uma pessoa entra outra eles fazem a higienização né da na mão da na mão da das pessoas e aí a pessoa pode entrar no mercado e fazer sua compra depois volta mas então é isso aí eu queria mostrar aí para vocês a situação que a nossa cidade aqui né tá tá tranquilo até hoje não tem nenhum caso confirmado desse vírus e eu não falei nada sobre sobre isso porque eu não tenho conhecimento não vou falar para falar bobagem eu só queria mostrar mesmo como que tá a cidade alguns comércio alguns comércio fechados aberto a maioria das pessoas se cuidando né ficando em casa usando máscara mas mas então é isso aí e eu peço então eu não vou estar trabalhando tá sendo obrigado a trabalhar tem que trabalhar deixei nos seus comentários você que é de Outaraguá de Santa Rita e você que é de fora também com que tá a sua cidade e tá funcionando não tá os comércio está aberto está fechado vamos comentar aí no vídeo para a gente saber o que tá acontecendo aí em cada cidade Vamos lá.